Por orientação do presidente Lula, venho aqui nessa noite no Rio Grande do Norte, especialmente na capital, Natal, para prestar em primeiro lugar a solidariedade plena do presidente Lula e de todo o governo federal em relação à população, à sociedade, aos empresários e trabalhadores, povo em geral, que foi infelizmente vítima nos últimos dias dessa escalada de violência urbana. Essa solidariedade não é apenas retórica, não é uma solidariedade feita de palavras apenas. É uma solidariedade traduzida em gestos concretos desde a última terça-feira, quando a senhora governadora Fátima esteve conosco no Ministério da Justiça. E desde então, o presidente Lula determinou, autorizou e nós fizemos apoio crescente e progressivo ao trabalho liderado pela governadora Fátima. Quero registrar que as instituições federais de segurança, representadas pela Força Nacional, pela Polícia Penal Federal, pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, têm estado fortemente presentes, atuando sob comando do governo do Estado. Quem comanda a segurança pública no Rio Grande do Norte é a governadora. E isso nós respeitamos em todos os estados do país, independentemente da posição política do governador ou da governadora. Portanto, nós estamos aqui solidários e reafirmando a confiança na autoridade da governadora e do sistema estadual de segurança pública. Esse apoio que nós prestamos desde a terça-feira se traduziu no envio a estas alturas de aproximadamente 700 policiais, das várias forças a que fiz alusão, que estão aqui. Investimento que a estas alturas já ultrapassa 5 milhões e 300 mil reais neste apoio do governo federal ao governo do Estado. Nós estamos aqui para dizer que esse apoio não tem limite. O limite é dado pela necessidade. Se houver que nós não acreditamos uma necessidade adicional, esses 700 poderão virar mil, mil duzentos, mil quinhentos, quantos o Rio Grande do Norte precisar. Porque nós não economizamos naquilo que é o principal, que é a paz social de um Estado importante como o Rio Grande do Norte. Nós estamos fazendo uma avaliação permanente. Desde a terça-feira, nós temos a presença aqui de representantes do Ministério da Justiça, comandante da Força Nacional, secretário nacional de Segurança Pública, doutor Tadeu, secretário nacional de Política Penal. Teremos a chegada de dirigentes da Polícia Rodoviária Federal nacionais, além das nossas superintendências que atuam aqui no Rio Grande do Norte e em todas essas áreas. Nós vamos fazer uma avaliação com a equipe estadual, ainda nessa noite, para que nós possamos discutir basicamente dois temas. O primeiro, este momento é emergencial. Como ele se encontra? E o que é que ainda é necessário fazer? E o que for necessário fazer, será feito. O segundo tema, investimentos estruturantes na segurança pública, no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Neste domingo pela manhã, nós fizemos uma reunião por telefone, a governadora com o presidente Lula, eu com o presidente Lula, e o sentido principal dessa visita, além da dimensão da crise, é nós dimensionarmos apoio financeiro ao Rio Grande do Norte, para que sejam compradas mais viaturas, sejam comprados mais armamentos, e para que nós tenhamos uma reestruturação do sistema penitenciário aqui no Rio Grande do Norte, com investimentos em estrutura física, abrangendo reformas no sistema penitenciário hoje existente, e também a construção de novas unidades. Evidentemente, nós teremos os detalhes desse plano de trabalho a partir da reunião que faremos nessa noite, ainda, com a equipe da governadora, e amanhã, com os outros poderes do Estado, e também com o gabinete integrado de segurança pública. A mensagem principal nessa chegada é esta, governadora, a senhora nunca esteve, não está, e jamais estará sozinha. E isso vale sobretudo para todos os policiais federais e estaduais que nesse momento estão nas ruas do Rio Grande do Norte. Receba a nossa palavra de agradecimento, receba a nossa palavra de gratidão extensiva às suas famílias, porque é nesse momento de crise que nós vemos a centralidade da importância, da relevância de nós termos policiais presentes, servindo à comunidade. E uma palavra de tranquilidade possível nesse momento, mas uma tranquilidade progressiva, no sentido de que nós acreditamos firmemente que assim como houve um decréscimo significativo dia a dia na semana pretérita, assim será na semana que hoje se inicia, no sentido de que os indicadores serão declinantes até o pleno restabelecimento da ordem pública que é o nosso objetivo. Eu me coloco à disposição se houver algum questionamento das senhoras e dos senhores. Claro que em relação a todas as denúncias, relatórios, etc., que existam, nós temos muita convicção que a senhora governadora do Estado vai tomar todas as providências que a lei manda. eu fui deputado federal com a governadora Fátima. A governadora Fátima foi senadora, é respeitada em todo o país e nós temos a certeza de que ela vai tomar todas as providências que a lei manda. Agora, só é possível superar plenamente esse quadro melhorando a estrutura, que é onde o governo federal vem oferecer mais uma vez a mão amiga ao Rio Grande do Norte. A governadora já sabe, e eu tenho reiterado que ela já dispõe a estas alturas de algumas dezenas de milhões de reais que estão à disposição dela e à luz do que nós vamos tratar aqui, nós vamos ampliar esses recursos. Esse montante vai ser anunciado amanhã pela manhã. Mas posso afirmar, senhora, que o cronograma é imediato. Não são recursos que dependam da votação de leis ou de previsão orçamentária, são recursos que o Ministério da Justiça dispõe, tanto na área de segurança pública quanto na área penitenciária, e nesse momento o Rio Grande do Norte é uma prioridade nacional. Isso será anunciado amanhã e o cronograma, claro, dependerá dessa parceria com o governo do Estado. Eu vou ouvir, claro, os líderes do sistema de segurança do Rio Grande do Norte, tanto aqueles que pertencem ao governo do Estado quanto aqueles que pertencem ao governo federal, e amanhã pela manhã eu posso apresentar um prognóstico mais exato, mas de tudo quanto tenho ouvido e dos indicadores objetivos que estão disponíveis, apenas os soldados das fake news que não querem enxergar. Porque nós estamos enfrentando duas violências, uma violência física e uma violência política. Os adeptos da violência política às vezes não querem enxergar os indicadores objetivos. Objetivamente, nós temos uma crise ascendente no Rio Grande do Norte? Não. Nós não temos. Nós temos, nesse momento, uma crise, sim, tanto que eu estou aqui, tanto que todos nós estamos aqui, mas é uma crise que está em processo de controle, que enfrenta, obviamente, ou decorre, deriva, de razões estruturais que vêm de longa data. E é por isso mesmo que nós estamos aqui para ampliar os investimentos que a governadora demandar nesse esforço de reestruturação do sistema de segurança do Rio Grande do Norte, que a governadora tem feito. E nós estamos aqui para ajudá-la a ampliar ainda mais esse esforço e, com isso, superar essas dificuldades conjunturais que o Estado, infelizmente, está enfrentando. Por exemplo, de uma crise, você não pode ter posição dogmática, posição rígida, você adequa o seu planejamento à necessidade. O artigo 144 da Constituição Federal define o que é segurança pública no Brasil. E isso não inclui as Forças Armadas. As Forças Armadas são uma espécie de remédio extremo. Quando o sistema de segurança pública federal, estadual, entra em colapso absoluto, que não é a situação que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, é que você busca a chamada GLO, garantia da lei da ordem, artigo 142 da Constituição, lembrando que as Forças Armadas não integram o sistema de segurança pública. E, às vezes, por razões ideológicas apenas, ou da violência política que fiz alusão, há uma fantasia sobre GLO. Se GLO fosse remédio para tudo, não tinha mais desmatamento na Amazônia brasileira, porque já houve dezenas de GLO na Amazônia. se GLO fosse remédio para tudo, não haveria mais violência no Rio de Janeiro, porque já houve várias GLO no Rio de Janeiro. Então, é preciso dimensionar as coisas com seriedade. E nós temos seriedade. Se for necessário GLO, quem vai pedir é a governadora que vai pedir. E, claro, que nós vamos atender se for necessário. Ou seja, não há uma posição ideológica nossa nem no sentido de fazer amanhã, nem no sentido de rejeitar. Isso é uma decisão técnica. E essa decisão técnica é definida não por vontade política de quem quer fazer espetáculo político, mas é definida exclusivamente por indicadores. Os indicadores nesta noite de domingo justificam uma GLO? Não. Amanhã, vamos ver, se houver que não haverá, eu tenho fé em nosso Senhor Jesus Cristo que não vai haver uma nova escalada, aí, claro, que nós vamos conversar com a governadora, como já fizemos em outros momentos, e toda ajuda é bem-vinda. Mas, nesse momento, o sistema de segurança pública federal e estadual está mobilizado e está conseguindo enfrentar a crise. Remédio, forças armadas fazem guerra. Forças armadas é a defesa da soberania, guerra externa. Você só coloca as forças armadas na segurança pública quando há um colapso absoluto da segurança. Essa é a definição doutrinária, jurídica, constitucional que nós vamos cumprir. Porque nós não estamos aqui para ser irresponsáveis ou para fazer fake news ou espetáculo político. Nós estamos aqui para resolver o problema. E eu espero que não seja necessário o GLO para resolver o problema. Se for, faremos.